A razão António da Conceição considera a ministra de Solidariedade Social a dar o poder, tampa durante a implementação do Estado e a emergência da fase da RUAG. O povo enfrenta o problema a IRAN, mas o Ministério de Solidariedade Social continua a ducurno a intervenção rumo ao povo de Siranebemak Hamlaha. António da Conceição forçou a declaração política na IRAN plenária, bem-girá-lo a discussão de prolongação do Estado e a emergência da fase da TOLU e a Parlamento Nacional. António Hateten, implementação do Estado e a emergência da RUAG. Lá ou lá de um dia, tampa o movimento Macaz, mas tem a atividade econômica parada. O povo foi lhe mamba malo, não tudo malo. Lá os dunes, tudo nidane, baratilhau e redilhau. Há oito ano, maclau e há fogo, mas que é mamuquit baratilhau, ela ia suco na aldeia Sira. Lá os dunes, tudo nidane, baratilhau e redilhau, ela ia suco na aldeia Sira. Lá os dunes, tudo nidane, baratilhau e redilhau, ela ia suco na aldeia Sira. Lá os dunes, tudo nidane, baratilhau e redilhau e redilhau, ela ia suco na aldeia Sira. Lá os dunes, tudo nidane, baratilhau e redilhau e redilhau, ela ia suco na aldeia Sira. Lá os dunes, tudo nidane, baratilhau e redilhau e redilhau, ela ia suco na aldeia Sira. Lá os dunes, tudo nidane, baratilhau e redilhau e redilhau, ela ia suco na aldeia Sira. Lá os dunes, tudo nidane, baratilhau e redilhau e redilhau, ela ia suco na aldeia Sira. Lá os dunes, tudo nidane, baratilhau e redilhau e redilhau, ela ia suco na aldeia Sira. Sira parado, setor privado nacional sem atividades, atividades comerciais ato sustenta de existência e a companhia nina, não é suco na aldeia Sira. Lá os dunes, a extensão do estado de emergência, baratilhau e redilhau e redilhau e redilhau e redilhau e redilhau e redilhau. O fulano abril não termina e a loron ruanulores ingitu fulano mayonê. Celestina Teles, Lamberto da Silva, GMN